São mais de 5 milhões de vidas tiradas pelo Made in China. Enquanto isso, em reunião do G20, presidente americano, envergonha. E nessa mesma reunião, Boris Johnson ataca líderes mundiais. Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, aqui do canal Viver em Londres. Eu peço encarecidamente que você nos dê um votinho de confiança, inscrevendo-se no canal, ativando o sininho de notificações. E se você ainda não conhece o nosso Instagram, ele tá bem aí na telinha. E aí, tudo bem com você? Eu espero do fundo do meu coração que você e a sua família estejam sendo abençoado abundantemente pelo nosso Senhor Jesus, como nós sempre estamos sendo abençoados por aqui. Já estamos acostumados a conviver com o Made in China e as nossas preocupações já são outras. Porém, informações nunca são demais e eu peço encarecidamente que você fique com a gente até no finalzinho desse vídeo aqui pra gente abrangir certos assuntos que ainda nos preocupam. Qual é a real situação do Reino Unido hoje em relação à Covid e o mundo? O Reino Unido, que conta com um total de 140.632 mortes, contando que esse número é somente de pessoas que perderam a vida dentro do mês que ela foi constatada infectada. Porém, o número passa de 160 mil, caso contarmos todos que foram mencionado e certificado com Covid. Nas últimas 24 horas foram registrado que mais 74 pessoas vieram perder a vida para o Made in China e mais 38 mil novos casos também foram registrados. E pessoas hospitalizadas chega ao número de 8.983, quase 9 mil pessoas hospitalizadas no momento. O Reino Unido, que agora, a partir de hoje, acabou com a Red List, mas o sistema ainda pode ser usado como precaução caso necessário. Então é assim, caso o governo britânico venha achar que algum país está sendo ameaça pra eles aqui, eles trarão a Red List de volta e adicionará esse país, então, que está causando essa ameaça no cantinho do castigo na Red List. Estamos indo pro Brasil por dois meses e a gente espera, com a graça de Deus, que o Brasil não venha ser ameaça para o Reino Unido e que o Brasil não seja adicionado numa possível Red List do futuro, porque o que o Brasil tem feito é ajudar. E todos nós sabemos disso. De 10 pratos de comida produzida no mundo, o Brasil coloca 7 pratos na mesa. Então o Brasil tem mais a contribuir do que a não contribuir com o mundão aí. Então, a partir de hoje, dia 1º de novembro, ninguém que provar estar com as duas vacinas em dia precisará pagar os 10 dias de quarentena em hotel, que era uma fortuna. Nós iremos sair daqui precisando fazer os dois testes, eu e a minha esposa. Ao retornar pra cá, eu não vou precisar fazer teste pra entrar aqui no Reino Unido, mas sim depois de dois dias que eu já estiver aqui. Já saindo do Brasil, eu ainda não sei, preciso pesquisar, mas caso você saiba de alguma coisa, deixa nos comentários aqui que vai ser uma ajuda bem grande. pra nós aqui da família. Já sobre a vacina, você terá que fazer uma pesquisa melhor sobre o seu caso. Que vacina você tomou? Principalmente o caso da Coronavac, que há alguns países que aceitam essa vacina e há outros países que não estão aceitando essa vacina. Então, pesquise melhor sobre isso. O vírus ao redor do mundo tirou a vida de mais de 5 milhões de pessoas, com mais de 246 milhões e 700 mil casos. E nas últimas 24 horas, um total de 4.601 pessoas perderam a sua vida. Mais de 306 mil novos casos também foram registrados nas últimas 24 horas ao redor do mundo. E como a gente sempre menciona aqui, informações nunca são demais, e é sempre bom e importante que a gente fique a par desses números aí. E infelizmente, o número de pessoas que perderam a vida por Made in China não é baixo. Ele é muito, muito alto, infelizmente. Um novo gráfico mostra que pessoas não vacinadas têm 32 vezes mais probabilidade de perder a vida para o coronavírus do que as pessoas que tomaram as duas doses, de acordo com novos estudos publicados. E esse estudo também mostra que as mortes envolvendo o vírus foram consistentemente menores para as pessoas que receberam as duas doses, em comparação às pessoas que tomaram uma vacina ou nenhuma delas. Mas assim, eu estou aqui simplesmente compartilhando esses gráficos e esses estudos para vocês. Há pessoas que acreditam que esses gráficos, esses estudos, são simplesmente compartilhados para convencer as pessoas que não querem se vacinar a vir a tomar a vacina. Entendeu? Então, qual é a sua opinião sobre isso? Você também acha que esses estudos são publicados para te convencer a se vacinar? Pode ser que sim e pode ser que não. Eu vou dar uma olhadinha no comentário de vocês, somente para os Braves, logo aqui embaixo nesse vídeo. Já sobre a reunião que aconteceu na Itália do G20, sobre a situação climática do nosso planeta, sobre a pandemia e a economia mundial, só deu isso nas últimas 24 horas por aqui. Mas teve coisinhas que muitos de vocês ainda não ficaram sabendo, porque talvez a nossa mídia aí no Brasil não veio publicar nada. Caso vieram a publicar, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhadinha. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi filmado cochilando durante os discursos de abertura da cúpula da COP26. Interessante que não ouvi ninguém mencionar isso. Fico imaginando se fosse um outro presidente, o que a mídia brasileira diria. Já Boris Johnson foi mais preciso e direto com as palavras, dizendo que ele esteve em Copenhague há 10 anos atrás, esteve em Paris há anos atrás, e todas as promessas feitas não foram mais do que blá, 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 pois muitos falam e cobram, porém não fazem nada, atacando os líderes mundiais. Ele até colocou um adendo dizendo que as crianças a julgarem os líderes mundiais de hoje ainda nem nasceram. Eu acho que foi para dar uma indiretinha na Greta, que vê o Reino Unido como um brinquedinho de estimação, aquele brinquedinho que você bate, bate, bate. A Greta adora atacar o Reino Unido. Sempre que ela pode, ela faz isso. Então acho que foi por isso que o Boris Johnson disse para ela ficar quietinha, que as crianças a julgarem os líderes mundiais ainda nem nasceram. Que a Gretinha já vai ter passado dessa para uma melhor, como a maioria de nós que estamos assistindo esse vídeo aqui. A França é um grande exemplo. É um dos países que mais cobram o Brasil e macetam em qualquer oportunidade que eles têm. Porém, os milhões prometidos pelo presidente francês em ajudar o Brasil na conservação da Amazônia, o Brasil não viu sequer um centavo. Mas a cobrança e o massacre, ó, é constante. E para ser sincero com vocês, eu sei que eu vou receber muitas críticas aqui, mas hoje em dia a gente tem que ser brave para falar o que a gente realmente defende e acredita. Eu sou um cara comum, trabalho igual um cavalo velho para cuidar dos meus filhos, da minha esposa, educá-los, pagar minhas contas e colocar comida na minha mesa. Vocês acham realmente que eu tenho que pensar 24 horas na situação climática do mundo? Como é você? Você levanta para trabalhar todo dia pensando na situação climática? Pensando que o gelo está derretendo? Ou etc? Ou etc? Não, sinceramente, eu não tenho tempo para isso. Gostaria de ter, porém não tem. E dos piores países da história na emissão de CO2, o Brasil nem aparece na lista. E é provavelmente o que mais sofre ataque. É muito blá 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 realmente, como diz o Boris Johnson. Vale muito bem enfatizar aqui que o Brasil não é esse país que eles querem nos enfiar, goela abaixo, não. Busque informações, tenha conhecimento. Não deixe que essas informações cheguem até você e te doutrine, pois é isso que eles querem. Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Vocês já ouviram esse ditado? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, aquela regrinha básica do YouTube, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. E a gente só pede que o Papai do Céu nos dê muita, muita saúde, porque do resto a gente vai correr atrás, pois somos brasileiros e não desistimos nunca. E a gente se vê no próximo vídeo ou no futuro bem próximo. E se você espirrar e eu não estiver perto, saúde. Fui.